Domingo 26 de maio, o Correio Cidades está começando e no programa de hoje vamos mostrar como microempreendedores estão aumentando a renda com a agricultura urbana e periurbana. Você vai conhecer uma horta comunitária no meio de uma rua na capital e o programa de incentivo do poder público para esses microempreendedores e cases de sucesso que apostaram em inovação e cultivo orgânico. Tem ainda flores alimentícias que estão no cardápio da alta gastronomia e vem contribuindo para o crescimento econômico da cultura familiar. Tudo isso na série Raízes Urbanas Cultivando Negócios Verdes. E ainda tem o balanço de como foi a 25ª Marcha Brasília em defesa dos municípios, mais conhecida como Marcha dos Prefeitos. Continua com a gente que o Correio Cidades está apenas começando. A 25ª Marcha Brasília em defesa dos municípios, mais conhecida como Marcha dos Prefeitos, foi realizada esta semana em Brasília. Mais de 100 prefeitos paraibanos participaram do evento. E Hermes de Luna acompanhou tudo de perto e mostra para a gente como foi. Foram três dias de intensa movimentação em Brasília. Da Paraíba, uma comitiva com mais de 100 gestores, todos na expectativa de uma mobilização que atendesse suas reivindicações. Isso é muito importante para as prefeituras e para os prefeitos do nosso município, da nossa Paraíba. Está muito debatida a questão da lei do SUSP, que é o SUS da segurança pública. Não só para o aprendizado, mas também para levarmos recursos ao município. Saio daqui esse ano com uma sensação muito boa de problemas e resoluções para os municípios brasileiros, mas especialmente para Paraíba e Piquimbu. A Marcha, mais uma vez, traz resultados positivos através da parceria com o governo federal, com nossos deputados federais, com nossos senadores, enfim, para que nós possamos trazer benefícios para o bem servir à nossa população. Nosso objetivo é levar conhecimentos para a população, para apresentar a Câmara de Vereadores. É importante a gente encerrar o nosso mandato esse ano com a certeza do dever cumprido. O secretário da Presidência da República, André Siciliano, visitou o stand da Federação das Associações dos Municípios da Paraíba e falou das parcerias do governo federal com os gestores paraibanos. A gente tem buscado integrar governos estaduais, governos municipais com o governo federal. O anúncio mais esperado era a redução de 20% para 8% da contribuição da Previdência. Também o refis da Previdência, que é um novo parcelamento das dívidas que os municípios têm. Um juro menor que hoje é a correção da dívida da Previdência é a Selic. Então, o presidente Lula anunciou também um novo indexador. Os prefeitos paraibanos ainda tiveram uma reunião com a bancada federal no Congresso. Fazemos as reivindicações daqui junto aos gabinetes dos deputados, dos senadores. Buscarmos, afinarmos os laços dos nossos parlamentares através de emendas, de ações. A gente sabe muito bem o quanto o evento da marcha é o ápice do movimento municipalista, o quanto a gente já teve inúmeras conquistas e a gente também participa da marcha e aproveita para estar visitando os nossos senadores e deputados. Na 25ª edição da Marcha Brasília, vários temas foram debatidos nas arenas dentro do Centro de Convenções Internacional. Um deles, a gestão da inteligência governamental. Cada ano que passa, a inteligência artificial vai ganhando espaço nas pautas das gestões. Para um evento grandioso como esse, o gigante da inovação, para chamar a atenção dos gestores, para as parcerias públicas com as instituições financeiras. Esse robô aqui foi trazido especialmente para a Marcha dos Prefeitos pelo Banco do Brasil. A Marcha dos Prefeitos à Brasília em Defesa dos Municípios foi encerrada no início da tarde da quinta-feira. Quem anda por João Pessoa percebe como o verde se destaca aqui na nossa capital. Mas, em outras áreas da cidade, esse verde significa uma vida melhor. São microempreendedores que estão aumentando a renda com a agricultura urbana e periurbana. É o que você vai começar a ver a partir de agora na série Raízes Urbanas Cultivando Negócios Verdes. É como fazer um sobrevoo nos processos e técnicas de cultivo herdados por tradição. São centenas de microempreendimentos cercando a cidade grande, a capital do estado. A produção miúda revitaliza espaços do cenário metropolitano e abre janelas de oportunidades em pequenos e verdes negócios. Quando se implanta uma horta urbana, se implanta de tudo um pouco. Então, você pode gerar alimentos em torno dos vizinhos e também uma cadeia alimentar nessa produtividade. Pode ser em campo aberto, pode ser num quintal. Foi o terreiro de casa que salvou a vida de Dona Tereza. Em 2013, eu tinha empresa e fali. Eu fiquei louca, louca de ser interna em hospital de esquiado. Aí, meu companheiro começou a plantar uns alfaces e eu comecei a ver e plantar com ele, né? Os alfaces ali, os brócolos, uns couve. Foi preciso colocar as mãos na terra e recomeçar. Na pandemia, a gente pensou o que ia fazer com as plantas. A imagem entrou na internet e começou a vender pela internet. Se recriar, né? Porque a gente, hoje em dia, quando acontece o problema, a gente tem que recriar. Não deve nunca desistir, né? O microempreendimento dela, do marido e da filha, ocupa um espaço de 12 por 36 metros. Nascia a Flores do Poço. A gente produz ervas medicinais, ervas aromáticas em si, flores comestíveis e plantas ornamentais também. Entrando também do lado das hortas, como batata, cebolinha. É um microempreendimento familiar. A gente já tem o DAP. É um registro nosso, como comprovação de que somos agricultores. Já somos como se fosse da CONAF, né? O viveiro de plantas medicinais, flores comestíveis e ervas aromáticas deu certo. E hoje, garante a renda extra da família. Dona Tereza cuida do cultivo. Mássia das vendas em atacado e das redes sociais. E Antônio monitora a produção e testa novas espécies. Esse sistema de plantar na telha está sendo começado a cultivar agora, né? Como o terreno aqui é muito arenoso, aí a gente no chão não tinha um sistema aqui bom, né? São 10 mil mudas comercializadas por mês. A Flores do Poço é uma incubadora de matéria-prima para a agricultura urbana e periurbana. Fica na Praia do Poço, já no município de Cabedelo. Metrópoles afastam as pessoas da terra. A agricultura urbana e periurbana reconecta. A professora universitária aposentada e o fotógrafo profissional trocaram o frio da Bélgica por uma granja no litoral sul. A Ian e a Simone chegaram aqui há 12 anos. E não se arrependem da transformação que fizeram nesse local. Para se ter uma ideia, nesse terreno era areia branca. Eles transformaram totalmente o ambiente em que vivem. O belga Ian conta que são aplicadas técnicas de floresta agroecológica para recuperar os nutrientes do solo. A gente trabalha um pouco no ramo que a pessoa chama de agrofloresta, quer dizer, de imitar o solo de uma floresta. Está vendo que a gente cobre tudo com matéria orgânica? A terra é pobre, né? A gente está na faixa litorânea, né? É meio arenosa, né? É muito arenosa. O fotógrafo belga também é especialista em pães integrais. A professora de educação física se encarrega de criar novas receitas de geleias e doces. Toda produção é vendida na feira agroecológica da Universidade Federal da Paraíba, na capital. Para quem compra, é a conexão entre comida saudável, um planeta mais sustentável, e a contribuição para o fortalecimento da agricultura familiar. A gente comprando deles, contribui tanto para os pequenos negócios, que é importante, e principalmente para outras formas de produzir alimento que não a agricultura extensiva, né? Que agride o meio ambiente. O cinturão verde das fronteiras urbanas reduz a emissão de carbono, envolve comunidades e movimenta a economia criativa. A seguir, você vai conhecer o trabalho do professor Marinésio, que montou uma horta no meio da rua, lá no bairro dos bancários, aqui na capital. E na volta, também vamos direto para a Vila do Artesão, em Campina Grande, onde os visitantes conhecem nosso artesanato e aproveitam o tradicional forró pé de serra. Legenda Adriana Zanotto